Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus, continuando aqui, o pessoal pediu para continuar, os membros aí pediram para continuar, vamos ver até onde vai essa brincadeira aqui, muita coisa agora que eu vou ter que fazer vão ser tarefas meio que repetitivas, eu meio que vou montar a base agora, mas se não começar, nunca termina, agora que aqui tem um galpão gigante para a gente poder aproveitar e montar a base aqui, então acho que já é um bom ponto de partida, tem um ponto individual para distribuir, vamos ver aqui o que eu coloco, isso aqui é rendimento, aumentar 50% aqui o rendimento da carne e as tranqueiras, certo, vamos lá, eu preciso refazer a minha bancada de alvenaria que quebrou, eu deixei a porta aberta, parabéns Marcelo, eu fiz mais um baú aqui, eu estava trazendo madeira para cá e trouxe também um pouco de pedra, deixa eu ver o que eu preciso para fazer outra bancada, eu preciso de madeira, couro e pregos, o resto eu já tenho, então couro está aqui, vou pegar esse couro aqui, vou pegar um pouco de madeira e alguns pregos que devem estar aqui, e não tenho prego nenhum, são 120 pregos né, quantos eu consigo fazer? 310, enquanto ele vai fazendo isso, vamos dar uma olhada aqui na árvore de tecnologia, porque no nível 2 aqui, eu gostaria de liberar agora a caixa térmica para começar a colocar a comida, mas precisa de gelo né, eu não tenho gelo aqui, eu teria que ir atrás de gelo, o que é que eu ia liberar aqui ó, tem que liberar aqui ó, gabinete de madeira, vai prego de cobre, corda, couro e madeira, ok, liberar esse aqui, é, bancada de decoração não, aqui bancada de carpintaria, já já, por enquanto eu acho que mais interessante para a gente aqui seria, tem a carroça de carga depois para liberar também, mas eu acredito que para a gente aqui agora, depois entrar na parte das plantações né, já liberei a parte do epóxi, bancada têxtil, liberar e a mochila de couro, certo? Isso aqui a gente vai fazer quando já estiver na próxima, vamos ver se nesse episódio aqui a gente consegue terminar nosso ambiente de trabalho lá, precisa de um lugar decente para morar, pegar esses pregos todos, fazer a bancadinha aqui de alvenaria, fabricar, é, eu preciso fabricar mais prego né, porque os pregos eu vou usar lá na bancada de alvenaria, então deixa eu já deixar mais um pouco aqui, fabricando, fabricar os de cobre e o restante aqui dos de ferro, já joga tudo para lá já, aqui e aqui, então vamos fabricar tudo possível e todo possível de cobre, são todos mesmo? porque eu não vi se eu tenho mais, tenho, tenho cobre ainda, barra de cobre tem, me dê a bancada de alvenaria, aí boa, o que eu preciso para fazer a bancada, bom a bancada tê só vou fazer quando eu tiver lá meu, meu galpão né, acho que eu já vou até trazer isso aqui para cá, mas eu acho que ele vai ter que estar coberto, então por enquanto vamos deixar ele aqui, já já eu termino o telhado fica aqui e aí para fazer mais telhados, eu preciso de pedra, couro e madeira, então vamos jogar para lá pregos, pedra, couro e trazer mais, eu tenho quantos telhados ali? oito telhados, ah eu tinha telhado, acho que dava para colocar lá dentro pegar aqui as pedras ó, tem cem pedra aqui, aqui tem mais um pouquinho, pesou meu amigo, segura, segura o tranco pronto, acho que isso aqui é o suficiente, ah faltou o couro, mas, droga mas acho que aquilo ali já dá para começar, só jogar tudo para lá agora, pedra é o que gasta mais né fazer mais telhados, vamos fazer, dá para fazer quarenta vou fazer vinte, aí deixa eu fabricando esses vinte telhados enquanto isso vamos lá gastar esses oito, porque no episódio passado eu vi que eu só consigo colocar dois aqui né, aí eu tenho ainda que fazer mais alguns ajustes aqui talvez, pô, as colunas, talvez um segundo andar, por que não? vou posicionar aqui, vou precisar colocar já o segundo andar, vamos ver se vai balançar, se balançar eu tenho que tirar ó, balançou aqui ó é o Y né ué, não deu tempo de tirar perdi, perdi não consegui tirar, é que eu tenho que pôr as colunas, faltou as colunas aqui tem já né é, nesse cantinho aqui tem, aí eu posso pular uma e pôr outra aqui ó e aí eu posso pular uma aqui já tem eu vou pôr em todas então, coluna vai ficar caro né aqui não precisa vamos ver quantos telhados já tem lá eu preciso fazer umas colunas também parou a fila de produção, só parou se eu botar pra fazer 20 pilares aí ele volta ao normal, a fabricação onde tava eu vou ter que ficar esperando aqui todos? não é possível mano, que seja assim qual que é a distância que eu posso ir pra parar de a fabricação? parou, e eu não consigo tirar esse aqui esperar que ele terminar todas as fabricações ué, que saco isso ó, já saiu uma quantidade razoável aqui vou pegar esse material essas colunas e vamos lá, voltar a fabrication já são 5 e 55 vou ver se dá certo aqui esse negócio de colocar as colunas vamos ver como é que fica isso aqui é balançou? é, funciona não cai, deixa eu ver aqui vai cair tá tirando perdi mais dois telhados o Y não tava funcionando não sei porquê tem que colocar colunas né no meio aqui ó, provavelmente deixa eu ver se ele aceita aqui no caso 1, 2, 3 é, não não aceito, tá balançando ali ó tem que pegar lá de baixo eu acho é se for fazer dessa maneira aqui eu tenho que apoiar melhor a parte de baixo mas tá, vamos continuar colocando os telhados na parte onde aceita por enquanto aí depois eu faço a parte de cima ainda não construí nesse jogo tá, isso aqui é a minha primeira construção do jogo realmente o resto era só firula só até aqui por enquanto acho que eu vou mudar essa parte aqui ó como eu vou transformar isso aqui na entrada da casa deixa eu só dormir eita tomei um capote bravo eu tô sem água pronto não tô mais sem água dormir aqui rapidão nossa, dormir nesse jogo é muito estranho vou remover aquelas paredes essas daqui ó remover tudo vou mudar isso aqui vou fazer uma entrada aqui com acesso por ali ó pra isso eu vou precisar de mais pisos né é tem o parede tá, tá, tá isso aqui vem pra mim o que eu preciso pra fazer piso prego beleza bom, isso aqui de prego deve ser o suficiente por enquanto afinal das contas vai faltar uma preda vai faltar pedra fico zoando o tempo inteiro aí na hora que fala errado não, foi sem querer foi sem querer piso acho que é só uns 20 né deve ser o suficiente transformar isso aqui na entrada da casa essa parte da frente aqui é aí, caramba não pode sair de perto bom, isso aqui é o suficiente com certeza eu vou precisar de mais colunas né eu vou ter que usar muitas colunas deixa eu só ele fabricar mais esse pouquinho aqui 19 mais um 20 aí o restante eu vou colocar pra fazer mais colunas agora pronto vai fabricando coluna aí se travar, travou que é o seguinte posicionar eita, onde eu posicionei o piso que beleza hein deixa ali vai nunca se sabe de repente dá pra aproveitar isso aí pra alguma coisa aqui e aqui talvez nem era pra ter tirado as portas as paredes aqui e aqui 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 é, não era pra ter tirado as paredes mesmo não eu vou fechar aqui no meio e aqui vai ser a entrada então eu vou precisar de umas escadas também e tudo isso vai ter que estar apoiado em vigas vou botar a parede aqui de volta também, tirei à toa então vamos posicionar certinho uma duas três e aqui é uma duas três aí a porta fica no meio aqui certinho talvez mais um pra frente né e piso isso é cai vamos ver verde cai não nessa posição aqui ih, faltou um e aí aqui a gente desce com escadas aí eu não vou ter material pra fazer escada é claro, né as colunas não parou a fabricação escada é o mesmo do telhado é verdade deixa fabricando aí telhado também deixa eu ver aqui se dá pra encaixar ali posicionar inverter e aí é o R escada ah, tem alguns tipos de escada diferentes tá, mas depois eu vejo isso ok, encaixou dois três quatro cinco seis ok deixa eu ver como é que ficou de frente aqui tá melhorando se eu puxasse um pouquinho pra frente a escada cairia aqui em cima, né acho que eu vou trocar aqui fazer mais pisos quase que eu caí no buraco mano, esse tipo de jogo aqui tem que ter a câmera câmera de replay mas não é embaçado eu preciso pra fazer mais pisos ixi, pedra acabou a pedra pegar mais pronto, acho que isso aqui vai dar conta do recado só esperar agora fabricar os pisos e aí eu tenho que fechar a frente aí eu vou precisar de porta, né aí porta pode ser de madeira mesmo acho que acabou minha madeira acho que eu vou ter que pegar mais madeira caramba, mano muito farm não dá tá, acho que isso é o suficiente agora vamos tentar botar esse troço aqui pra funcionar com calma essa aqui vai ser minha região frontal eu vou colocar aqui mais alguns pisos nem rachou tá bom aqui deu uma rachada já balançou balançou mas aí é só colocar aqui na ponta aqui a escada assim, ó aí pronto aí trava tudo aí ficou amarelo aqui também rachou só posicionar a estrutura cravada ali aí agora melhorou agora melhorou vou colocar o piso aqui e aqui eu consigo posicionar essa escada aqui e esta aqui eu posso descer até lá embaixo né que eu faço pra acerto isso aqui nossa como é que eu fiz essa escada virou ao contrário ah é assim assim aí eu consigo ir até a água por aqui agora eu preciso de apoios pra poder travar os telhados será que se eu pular de um em um dá certo? vamos fazer um teste aqui aqui eu já tenho meu apoio do canto ali tecnicamente eu não precisaria botar aqui eu já colocaria direto aqui ficaria mais ou menos assim aí eu não precisaria colocar aqui esse aqui iria aqui na verdade vou tirar esse aqui e esse aqui e lá do outro lado eu faria a mesma coisa aqui já tem aqui não precisa iria aqui um dois de altura aqui não precisa iria aqui aqui não precisa iria aqui aqui não precisa iria aqui vou até três né ele balança se colocar o terceiro lá parece que não esse aqui acho que balança balançou não consigo tirar não consigo tirar não consigo tirar quebrou ah tá porque o pilar de baixo deve estar segurando ele aí esse aqui não precisa vai esse aqui esse aqui é deu certinho aí dois aqui de altura aqui também e aqui balançou só pra marcar né então beleza aí voltando pra cá aqui não precisa vai aqui aqui e aqui certo agora com base nessas informações vamos fazer a amarração na parte inferior agora se precisar pôr no meio aqui dá pra voltar beleza agora vamos travar por baixo deixa eu ver como é que tá aqui de coluna tem ixi tem coluna pra caramba 50 colunas agora vamos fazer a amarração aqui embaixo aqui da casa acho que pegando aqui pelo canto eu consigo trabalhar melhor que aí eu sei exatamente onde colocar cada um porque eu pulei de dois em dois né ó se aqui vai aqui não vai aqui vai ó legal perdi o posicionamento aí aqui ó um dois três então aí no caso este aqui não vai e vai aqui né eu faço aqui ó um dois três aqui também um dois três estruturalmente falando até faz sentido né até faz sentido esse próximo é aqui se o jogo deixar e aqui e aqui aqui já tá na posição correta aí pula um é aqui assim esse bicho vai me morder a piranha mordita envenenou e me mordeu de novo ah peraí que você vai ver só vem cá cadê vem aqui toma 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 vem você também toma próximo dá pra pegar olha eu ganhei um peixe de grátis tem mais não toma uma água aqui que eu tô dentro da água e morrendo de sede aqui não vai é bom que já ficou marcado por cima eu nem sabia ah piranha mordita cadê ela cadê ela lá enganou tá vamos terminar isso aqui quero ver se eu termino tem que terminar isso aqui nesse episódio né ainda bem que eu deixei marcado lá porque eu acho que não teria outra maneira de colocar aqui aqui eu não sei mas eu acho que tá no chão esse aqui viu aí pula um já seria aqui tá vendo eu não consigo colocar porque não tem não tem travamento lá mas a casa só vai até aqui deixa eu pegar esse piso de volta e aí vamos fazer agora esse lado aqui já ficou meio que pronto né ó piranha aí toma vem você também vem toma tem mais que boiada é só ir pra dentro da água e deixar os bichos vir pra cima né quase um farm aí aqui agora é só seguir onde dá pra pôr o pilar no caso deveria ser aqui eu não sei porque que eu não tô conseguindo pôr por que que não tá encaixando todos os outros encaixaram menos esse boa a piranha me deu uma infecçãozinha ali em 29 minutos vem cá vem cá vem cá peguei e o pau tá atorando lá nossa eu tô pouquíssima vida consumir consumir meus bichos não batem eles tão no passivo eu acho nossa matou um deles veio com o filhote e tudo morreu cadê o outro putz matou meu vem cá você não vai fugir não acho que era só ter deixado a porta fechada tem que esfolar agora né tá bom quebra aqui o jogo não vai deixar eu terminar essa casa hoje mano troquei aqui ficou elas por elas né só que o outro já tinha já tinha um pouco já de experiência acho que eles entraram por aqui ó fica aí pô o que aconteceu que eu não consegui pôr o pilar aqui ó consegui pôr o contrário tá que segurou lá ou aqui e aqui aí já fica marcado lá embaixo pra mim vamos ver se deu certo minha estratégia se deu eu já vou fazer aqui também pilar aqui pilar aqui aqui não vai pilar aqui aqui já tem né por isso que tá marcado azul aqui no caso aqui no caso não teria mas depois eu troco o próximo é aqui e aqui acho que já tem pilar e aqui no canto já fiz vamos lá dar uma olhada se deu certo que eu prontei deu certo aí ó pilar aqui e aqui esse aqui eu não sei se ele tá encostado tá né tá lógico que tá aí ficou certinho aqui e aqui aqui e aqui dá pra construir então atravessando a parede aqui e aqui o que é esse aqui no meio aqui eu vou deixar ele tá quanto mais estrutura melhor e acabou potei mais sim e a piranha me briliscou de novo tá agora a casa tá bem apoiada em termos de estrutura parece que estamos 100% vou colocar até as vigas aqui já tá agora vamos testar ver se segura o telhado tá faltando telhado aqui não ops isso é escada isso era o telhado deu certo segurou vou fazer mais peças e aí eu volto pra finalizar isso aqui ter que fazer umas ataduras ali que tá feio o negócio nossa eu fui sair daqui pra ir lá fazer o negócio e me curar fiquei inconsciente só morri eu não vi se eu tava com fome eu não reparei não mas tá aparecendo aqui pra ressurgir será que minha cama não tá mais ali oh oh eu perdi meu ponto de respawn mano meu amigo eu perdi meu ponto de respawn será que destruíram a cama e eu não vi ó meu bicho ali pô ele não fugiu não não acredito nisso não pô minha cama tava lá mano os bichos ah tá que susto eu ia falar putz só o que faltava pegar aqui de volta pronto pegar tudo aí beleza deixa eu só bom acabei ficando com uma infecçãozinha ali mas não tem problema só refazer os itens e terminar a casa mano os caras não me dão sossego aqui bicho olha isso sai demônio olha minha vida no meio da tempestade me aparece uma desgraça dessa não consegui pegar tudo quase morrendo aí pronto coletor de pele obrigado aí vamos aguardar a tempestade passar fui pegar madeira olha quem tá me esperando ali ó na frente do portão de casa vai ficar aí então toma e errei acertei só não foi só não teve cutscene eita ah não aí você pediu pra morrer na faquinha matei um tchala na faquinha devia ter uma conquista pra isso peraí que o jogo deu uma bugada aqui calma aí aí voltou ao normal caramba mano tem hora que o jogo simplesmente desiste cortar o tchala aqui fabricar e passar o sarrafo nesse aqui vacilou morreu na frente da minha casa ah o bicho tá atacando do céu mano cadê ele olha ele lá duvido acertado aqui impossível impossível ó esse você acerta esse bicho é chato demais mano será que é possível acertar assim acho que não ó passou perto hein tá deixa eu ver o que dá pra fabricar aqui fabricar mais umas 20 colunas passou um tchala rasgando aqui ah os bichos tão vindo pra eita me pulou ah não você vai morrer na faca também não vou deixar se passar não ó ó fala se não devia ter uma conquista não sei por que mas tá vindo tudo pra cá esses bichos tá não faço ideia pega tudo pega o osso e vamos voltar pra construção tá de rosca essa casa aqui ó o tchala preso aqui é tá aí dentro d'água tá vamos lá eu vou fazer um esquema aqui que eu provavelmente nossa bugou meu meu teclado aqui socorro aí voltou normal oxi mano o jogo tá maluco pra que não tenha bugado o microfone é provavelmente eu vou trabalhar com dois andares aqui nessa casa aqui então seria mais ou menos um piso aqui ó aqui né aqui ó assim e assim mano deu a louca nesses bichos aqui eu não sei o que que tá acontecendo caramba meu tem um cavalo batendo no meu cavalo lá e eu acho que eu joguei minha faca fora olha lá já vali veio pra cá veio tudo pra cá toma um tiro no coco toma um pra você também errei ai pulou ai peraí deixa eu trocar de arma aqui vai na lança vai na lança eu não sei o que aconteceu gente sei que veio toda a fauna do mapa veio pra cá toma duas lançadas e o T'Challa tá aqui no cantinho aqui ó toma ah fugiu vai morre toma toma ixi meu cavalo morreu droga eu acho que eu joguei minha faca fora em algum lugar sem querer será que é essa carcaça aqui que chamou os bichos se a carcaça chama os bichos assim ai mais um T'Challa aqui ó o pior que se caiu minha minha faca olha lá tá vindo mais um correndo mano é isso mesmo é isso mesmo dá pra fazer um esqueminha pra atrair os bichos pra um lugar tipo uma armadilha eu não sabia que dava pra fazer esse tipo de coisa nesse jogo não mas é bem roubado né deixa eu dormir aqui ah tô sem fogueira e o bicho veio atrás de mim ó tem que fazer outra faca e bugou de novo o jogo ah eles tão tentando pegar o filhote que eu larguei lá ó deixa eu ver se eu consigo matar esse daqui errei errei nossa de perto não acerto uma ae na nuca opa sai pra lá porcão toma 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 mano que bagulho estranho tá me atrasando tudo passa a faca e eu não consegui terminar minha casa nesse episódio mais um aqui pra levar embora bebi água pronto vai abrir aqui outra faquinha aqui que a outra vai saber o que aconteceu olha aí o bicho aqui ó ah peguei você ah já morreu eles bateram tanto aqui tanto que quebrou pega isso aqui pega isso aqui sai da frente bicho olha aí ó um ficou preso aqui dentro você tá maluco mano toma dá pra passar a faca dessa altura aqui dá acho que dava até pra levar ele embora só tem osso esse bicho nem tem carne mochila cheia dá pra consertar isso aqui será não ficou tudo aberto mesmo a porta ficou aqui ó eu dormi eu preciso mudar de casa tá embaçado no final das contas quem morreu foi o meu cavalo os bichos estão tentando chegar nesse aqui provavelmente ó pra ver se dá bom aqui aí ficou a carne aí no chão vou jogar essas sementes fora pega aqui olha o tempo que perde por causa de um negocinho que acontece fora do do script o que é que eu tava fazendo mesmo aqui né acho que inclusive eu vou botar isso aqui um pra trás botar aqui ó e esse aqui sai daqui e provavelmente ele vem pra cá e aqui vai uma escada mas dá pra colocar escada isso não é escada marcelo isso aí funciona como escada mas não é assim ó opa já estamos começando a chegar em algum lugar tá começando a desenvolver alguma coisa aí deixa eu fazer mais pisos nossa nossa eu tinha colocado pra fazer um monte de coluna acho que eu não preciso mais das colunas por enquanto não se precisar eu faço mais depois fez seis aqui é seis eu vou usar deixa eu botar essa carne pra assar toda lá eu não peguei mais sal como isso aqui como isso aqui pode isso aqui passar é por enquanto deixa eu ver se eu consigo encher meu balão de oxigênio ele tava tava fora do meu ah porque quando eu puxei os equipamentos né pronto voltou meu oxigênio tá agora aí ó parou a fabricação de novo troço chato mano aí voltou ao normal só esperar acho que eu preciso de mais telhado na verdade né eu tenho nove deixa eu ver quantos dá pra pôr aqui pra fazer é mais um só aparentemente pronto acho que isso aqui dá pra gente finalizar esse episódio já deixa eu só pegar esses pisos aqui vamos ver o que a gente consegue aprontar porque aí agora eu consigo deixar provavelmente as coisas mais mais calmas pro meu lado vai faltar um monte de madeira ainda um monte de tábua ó o telhado ele vai fechar mais ou menos assim ó só que é telhado não escada aqui e aqui aqui ó ficou verdinho ainda e aqui e aí do outro lado a mesma coisa aqui aí lá no final é esse telhado aqui ó comieira aí ó é isso que eu quero essa é a intenção ver como é que tá ficando ah garoto muito bom é isso aí galera finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho